Música Dois corpos foram encontrados em menos de 24 horas na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Um dos casos aconteceu na noite de ontem. O homem estava com as mãos e os pés amarrados. Ele ainda não foi identificado. Segundo a Polícia Civil, até o momento não há suspeitos para este crime. O outro corpo é de Dalmás César Martins, de 34 anos. Ele era gerente de um hotel na capital. Ele foi encontrado na madrugada de terça-feira. O corpo apresentava um ferimento de um tiro na cabeça. Duas pessoas foram presas e outras duas ainda são procuradas pela morte de Dalmás. A polícia não divulgou-se a relação entre os crimes e ainda tenta entender a motivação para os assassinatos. Dois aviões da Presidência da República saíram de Brasília por volta de duas da tarde para trazer os 29 brasileiros que estão em Wuhan, na China. A cidade é o epicentro do coronavírus. Devem embarcar sete crianças e 22 adultos. A expectativa é de que eles cheguem ao Brasil no sábado. Todos vão ficar em quarentena por 18 dias na base aérea de Anápolis, em Goiás. Em um avião com 177 pessoas, ficou partido em três pedaços a fazer um pouso forçado em Istambul, na Turquia, nesta quarta-feira. 122 pessoas ficaram feridas. Apesar do estado da aeronave, ninguém morreu no acidente. Mais notícias às seis da tarde no Conexão RS. Hoje com as estreias da semana nos cinemas. Não vai perder. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma